Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto que autoriza o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras, tão logo o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundin tem mais detalhes. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Jorim Gabriela. Boa tarde a todos. Exatamente, esse decreto foi assinado agora há pouco pelo presidente da República, Michel Temer, e autoriza os estudos da capitalização da Eletrobras. Inclusive, esse decreto, que inclui a Eletrobras no plano de desestatização, também prevê que a Eletrobras passa a ter estudos ainda este ano. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, explicou que o decreto autoriza apenas os estudos e que a capitalização da Eletrobras só será feita após o Congresso Nacional aprovar a medida provisória publicada no ano passado pelo governo federal e que atualmente aguarda a aprovação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Para o ministro, a capitalização da Eletrobras é essencial. Isso permite o início de estudos, estudos que são necessários, até porque, eu repito, a Eletrobras tem que ser capitalizada. A Eletrobras tem que ser capitalizada. O que nós entendemos? Que o ideal, o mais correto, nesse momento, é que essa capitalização aconteça através de recursos da iniciativa privada. E é por isso que nós vamos nos dedicar, porque, em caso contrário, o governo terá, no ano que vem, fazer essa capitalização e serão aí 10, 15 bilhões a mais retirados da saúde, da educação, da segurança pública, coisa com a qual nós não concordamos. Por isso, repetimos que a capitalização é necessária, até mais do que isso, que essa capitalização é imprescindível para que a Eletrobras cumpra com as suas funções e atenda às necessidades da população por ela atendida e do crescimento econômico que o Brasil está vivenciando. O decreto assinado será publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada e bom trabalho, Pablo. O presidente Michel Temer participou, na manhã de hoje, em Brasília, das comemorações do Dia do Exército. E, pelas redes sociais, Temer parabenizou os integrantes da corporação e reafirmou a confiança no Brasil e em suas instituições. Participei hoje da comemoração do Dia do Exército Brasileiro. Parabéns a todos os integrantes dessa extraordinária força que serve ao país. E pude verificar com grande alegria, cívica, que o comandante do Exército, na sua mensagem, mais uma vez fez uma homenagem à Constituição Brasileira. Aliás, na sequência da mensagem presidencial, o discurso era da mesma natureza. Confiança no Brasil, especialmente confiança nas nossas instituições. Parabéns ao Exército Brasileiro pelo seu dia. Continuam abertas as inscrições para trabalho voluntário com refugiados em Brasília. Para se candidatar, é preciso ter conhecimento avançado em inglês, francês ou espanhol e ser graduado ou estudante de nível superior. A seleção é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE. A colaboração inclui transcrições de áudios de entrevistas e investigações sobre os países de origem. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail que aparece aí na tela até o dia 29 de abril. Mais de meio milhão de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. A prova é gratuita e confere ao participante o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio. Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei, ah, estou no curso certo, né? Vou ler e escrever bastante. E eu quero dar aula, né? Inspirada por professores que eu tive, que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu percebi que o Enseja era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site e você escolhia as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava, e você já saía com o diploma de ensino médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental deve ficar atento. As inscrições para o Enseja Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do Exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do Ensino Fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o Certificado do Ensino Médio é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público do Enseja tem uma trajetória diferenciada. Então, não que ele tenha um nível de aprendizado menor do que o público do Enem. Não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma, pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outra forma, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O Enseja é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. De 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público que nós tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então, a gente deixa aqui um alerta a todos os participantes do Enseja que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova. Termina agora mais essa edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho